Olá, pessoal! Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com cabaça. Gente, nós vamos fazer uma casinha de passarinho com essa cabaça. Então, gente, essa cabaça, você vê que ela tá feinha? Eu vou fazer uma casinha de passarinho. Olha pra vocês verem como é que ela tá feinha. Ela é só meia cabaça. Eu fiz esse buraquinho aqui, tá, gente? Eu fiz com faca, porque material pra isso, pra furar aqui, eu ainda não tenho, não. Mas eu fiz e vou pegar um papelão desse aqui e vou colocar aqui pra caso algum passarinho for fazer o ninho. Então, ele, né, vai ter, ele não vai cair os ovinhos dele, né? Então, eu vou colocar aqui, porque nós vamos te pendurar na parede. E nós vamos pintar ela toda com primer, gente. Vamos pintar ela todinha com primer, tá? Qualquer primer, pra gente começar o nosso trabalho, certo? Então, vamos começar, tá? Pintar ela todinha. Vou pegar um pincel maior, porque esse aqui é muito pequenininho. E vamos dar duas mãos nela. Olha, gente, como ficou. Agora, eu vou esperar secar, porque tá um pouco molhado. Olha, pessoal, como ficou. Você pode dar duas camadas, tá? De tinta primer. E agora, gente, eu vou simular, vou desenhar uma porta aqui. Tem um papel aqui de 12 por 8, pra gente tá desenhando uma porta pra gente pintar também. Assim, pra gente começar a fazer os desenhos, né? E aqui eu vou fazer um risco nessa medida aqui, né? Pra me saber mais ou menos, agora pra vocês verem, pra gente saber onde que nós vamos começar a pintar. Ok? E aqui eu vou fazer uma escadinha também. E atrás, gente, eu vou colar, né? Atrás, gente, eu vou colar esse papelão. Ok? Então, pra gente começar a nossa pintura. Olha, gente, depois de ter colocado, agora nós vamos pintar a cabaça. Gente, você pintando essa cabaça, eu fiz uns desenhos, você pode ver. Olha, pra poder remarcar a parte do telhadozinho, né? Então, fiz algumas florzinhas, agora eu vou pintar. Essa parte aqui, primeiro eu vou pegar uma esponja com a cor pele, tá, gente? Essa tinta aqui, ó, cor pele. Você pode usar qualquer uma PVC ou tinta de tecido. Então, eu vou chapiscar ela todinha aqui, tá, gente? Olha como ficou, gente. Agora eu vou usar um pouquinho de verde, aqui embaixo, pra simular um matinho, uma grama. Ok? Então, por isso que eu vou batendo com a esponjinha, pra ficar bem... Bem assim, estilo graminha. Olha pra você ver como que tá ficando. Olha como ficou, gente. Agora eu estou pintando a portinha, tá? Vou pintar a portinha. Olha, gente, como que está ficando. Vou colocar bem de pertinho, pra vocês verem, tá? Então, gente, agora eu vou fazer algumas aqui em cima também, ó. Perto do telhado. Aliás, eu vou fazer o telhado primeiro, porque o telhado eu vou querer que ele seja marrom. Então, o telhado eu vou começar assim, ó. Vou primeiro começar daqui, que aí eu vou fazer um puxadinho assim. Olha, gente. Assim. Depois o outro, assim. Olha pra vocês verem. Olha. Olha. Olha, gente. Gente, como que ficou a nossa casinha de passarinho de cabaça. Olha como que ficou linda. Então, gente. Se você gostou, dê seu like, inscreva em meu canal, tá? E eu vou ficar muito satisfeita. E vamos ter também bastante novidade, gente. Então, muito obrigada. Olha, pessoal, depois de vernizado, olha, você pode estar usando verniz spray, como que ele ficou. Olha. 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 étais això. Olha.